Olha, mas atrasa aí a Dilson, será que vai arriscar dali, tentou a abertura pela direita, Paulo Sérgio vai ter cruzamento, preferiu a jogada por baixo, lá vem o Paulo Sérgio, a invadir, ela soltou a bomba! Na rede, pelo lado de fora, bateu forte na bola, boa jogada do lateral direito da equipe do Grêmio. Bola desviou no caminhos, canteu, marcou o Leonardo Gacim, ou você acompanha no replay? Até nas costas ali do jogador que estava, no caminho ali do Paulo Sérgio. Anderson Pico, acabou atingindo lá o jogador da Ubra Canos, cercado pelos jogadores da equipe da casa, e a confusão lá no gramado. Chegada forte realmente do Anderson Pico, por cima da bola, acertando o jogador da Ubra Canos, Anderson Pico e o camisa 7, Eder Lázari. Cartão vermelho para o Anderson Pico. Será que vai arriscar dali? Viu bem o Leandro Xavier avançando aí pelo lado esquerdo? Aí Leandro Xavier, tentou o cruzamento, já que esmeteu a cabeça na bola! Na rede, pelo lado de fora, quase, quase o gol da Ubra Canoas! Outra vez aí para você, como o Leandro Xavier colocou essa bola na medida para o experiente, já que Zé o jogador do Grêmio. Uma falta importante para a equipe da casa fazer a cobrança. Partiu o Júnior, perna esquerda na bola, direto pela linha de fundo apenas, tiro de meta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. O Grêmio tem 10. Léo, Eduardo Costa, tá aí o capitão da equipe do Grêmio, tentou o passe na frente, e o pênalti marcado! E o cartão amarelo para o jogador da Ubra Canoas, a jogada do Eduardo Costa, o passe para o Leandro foi derrubado dentro da área. Pênalti para a equipe do Grêmio! 31 minutos, vamos chegando nesse primeiro tempo de partida, outra vez é o lance para você. Vai Roger para fazer a cobrança, perna esquerda na bola, camisa 10 da equipe do Grêmio, vai autorizar Leonardo Gaciba, partiu Roger, perna esquerda, bateu, feito! Gol! Gol! Grêmio chega lá com o Roger, camisa 10! Leandro Xavier colocou na frente, Jaques tentou o domínio, chegou batendo o Leandro Xavier, bola desviu no caminho, feito! O Aleu tá anulando aí o Leonardo Gaciba, seria o gol de empate da equipe da Ubra. Aí o assistente Cristiano Alei Rennig, vamos ver o lance no replay. Outra vez aí para você, a bola chegou no Jaques, Leandro Xavier chega batendo, está completamente impedido ali o jogador da Ubra Canoas. Aí da Flavinho, velocidade, foi para cima da marcação, deixou caído lá o jogador da equipe do Grêmio. Aí da Flavinho, ajeitou para a perna esquerda, mais atrás vai para o Leandro Xavier, chegou batendo! E a bola foi pela linha de funda, tiro de meta para a equipe do Grêmio cobrar. O jogador ali com o Eduardo Costa, meteu para o capitão, na frente, a vontade de Eduardo Costa, olhou para a área, colocou por baixo, o Baradilson chegou batendo, bateu em cima da marcação. Trabalhou bem a jogada de ataque agora a equipe do Grêmio, não funcionou a conclusão e perdeu a chance de fazer 2 a 0. Passamos dos 8 minutos do segundo tempo de partida aqui em Canoas, 1 a 0 para o Grêmio. Paulo Sérgio, na frente para o Pereira, ajeitou para a perna direita, soltou a bomba, pegou o Rafael. Bateu forte agora o Colombiano. Pereira se movimenta na frente, bom passe para o Paulo Sérgio. Vai chegando o Grêmio, Paulo Sérgio por cobertura. Essa bola passou perto do Campeonato Gaúcho 2008. Bola vai chegando aí no Pereira. Aí para cima da marcação do Caçapa, ficou o Caçapa, bateu o Pereira. Essa bola saiu pela linha do fundo. A Lemeireza chega a 4 gols, é um dos goleadores do Campeonato Gaúcho. Aí o Alexandre chegou a bater, o Vitor soltou, chegou o Jacques, Vitor pegou de novo. Agora sim, situação de voo para a equipe da Ubra Caboas. Um chute de longe, você acompanha o replay, soltou o goleiro Vitor, já que chegou para a conclusão, bateu o Vitor, fez grande defesa. Atrás ali do Itadeu. Regressando pelo lado esquerdo, cabeça 18 da equipe do Grêmio. Foi para cima da marcação, levou a vantagem do Itadeu, já invadiu a área. Chegou o Jonas batendo, pegou o Rafael. Outra vez aí para você, a jogada toda foi do Itadeu. Ajeitou para o Jonas, que chegou batendo. O Inter de Porto Alegre se mantém na liderança. Olha só, o Roger chegou batendo, essa bola passou perto. Acabou o Jonas, aí para o André Luz, mais atrás aí para o Jonas. Até chegar a equipe do Grêmio, na entrada da área, para o Itadeu, ajeitou, bateu, pegou o goleiro. Uma bomba agora do Itadeu, o Rafael se espichou todo para fazer a defesa.